O que foi? O que é isso? Baixou a entidade? Nossa, que ignorância, amor. Isso aqui é um exercício oral. Não fala nada, Cardi. O que é que é de exercício oral? Ela entende. Sara, ainda bem que você tá aqui. Eu precisava de... Eu preciso de você. Amor, desculpa, mas eu não vou poder perder meu tempo com você. Querida, eu tenho a honra de lhe dar a oportunidade de trabalhar no meu canal. Querida, eu tenho a honra de não querer essa oportunidade porque, a partir de agora, eu vou ser uma atriz muito famosa. Atriz é famosa? Tem maior fama aí de virar um nome. Mãe! Eu falei de forma de princesa. A princesa eu sou a mesma. Ô, Sara, o que é que ela resolveu investir agora no negócio de YouTube? Ah, é. Não, ela já investe há muito tempo, ó, de Utoba. Nossa, ela tá engraçadinha, né, dona Graça? É isso aí. Quando eu virar uma atriz conhecida de novela, aí eu quero ver. Acorda, Sara Jani. Não acontece com uma atriz conhecida de novela? Eu e menina favelada vai fazer novela na corda. Isso não acontece. Gente, tô ouvindo como é que é? Eu achei que a senhora botasse a mão no fogo por mim. Ah, palhaçada, corda pra vida, tá? É? É, é. Agora fiquem sabendo que eu vou fazer um teste hoje pra uma novela que não é das sete e nem é das seis. Nossa, então é uma olhação, né, que é isso que você faz com os homens. Novela das nove. Novela das nove? Ô, mãe, tu abre o olho e essa garota pode estar fazendo o teste do sofá. Ai, gente, tudo que eu queria era fazer um teste do sofá. Só mais saber se o sofá vai te aguentar, né? É que eu mandei uma foto, mandei uma foto do meu corpo, né, pro diretor. E aí ele adorou o meu perfil. Qual roupa eu tava usando? Porque eu tava pensando aqui, Sarah. Tu podia me prestar essa roupa que eu fazia a mesma pose? Vai que eu consigo o personagem. Vai conseguir o personagem. A Ana do véu. Ai, gente, eu acho que não vai dar. Sabe por quê? Porque eu mandei uma foto nua. Olha aqui, velho, que não tá me botando inveja, não. Eu já mandei foto nua pra diretor de novela. Mentira! Por Deus do céu. Conta. Peraí, conta. Nossa. Senta aí, vaca. É o seguinte, né, era verão de 88, né, extinta a manchete. Eu fui fazer teste pra fazer a Juma de Marroa. Olha, jura? Aí o diretor foi e me despiu. E aí eu tirei a roupa. Tu joga essa cara pra ele? Que eu tava de coxa, né, eu tava de um sobretudo. Aham. Eu tirei, quando eu tirei eu fiz... Tchau. Aí ele falou, nossa, aprovaram, vi teu Pantanal. Aí você fez a novela? Ai, eu depois dessa, gente, eu vou embora. Vai com o tempo. Não quer ouvir o final, Sueli? O final, Sueli? A história nem acabou, eu vi o final. Tá bom. Eu quero ouvir. Não, mãe, eu perdi o personagem, Sueli, a Cristiana Oliveira. Mentira. Que injustiça. Você ia fazer bem melhor, irmão. Eu também concordo. Eu nem gostei. Mas foi isso, agora pode ir embora. Era só isso. Era só isso, tá? Pior que a Geralda, Sueli. Que apelativa, né, Sara Jane? Que apelativa. Que ele... Pela licença, meu anjo. Sabe a minha opinião? É que você precisa comer muito arroz com feijão pra ficar famosa. Nossa, comer arroz com feijão pra ficar famosa, a Brit era você e a Anitta. É, né, sua bicha feiticeira. Acontece que se aquela atriz lá do Vidigal... Como é que é o nome dela, Roberta Rodrigues? Ui, morro de medo. Gente, você é pela garota. Conseguiu? Eu também posso conseguir. Com licença que eu vou decorar meu texto. Vai decorar. Gá, 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 gá. Vai, vai decorar. Não, não, não. Que graça. Isso não vai ficar assim, não? Eu vou ligar agora pro meu pai. Tá barulho, viado? Ninguém sabe o paradeiro do teu pai? Meu pai de santo! Ah! Porque nem que eu tenha que fazer despacho. Mas a Sara Jane não vai fazer sucesso antes de mim. Não, não. Você tá demais.